Oi pessoal, tudo bem? A receitinha de hoje é esse macarrão com sardinha super suculento. Então é só vir comigo pra minha receita. Gente, eu já deixei aqui um água fervente e eu vou colocar 200 gramas de macarrão espaguete, tá bom? Mas vocês podem colocar o macarrão da preferência de vocês. Aí a gente vai colocar aqui e conforme for, a gente vai dando uma apertadinha nele pra entrar na água. Vou adicionar sal. Gente, tem que ir bastante sal na água pra pegar na massa, tá? Que aí dá um sabor melhor no macarrão. Vou colocar duas colheres de chá, mas o sal sempre a gosto. Aí aqui, ó, a gente vai só dando uma empurradinha aqui, ó. Até mergulhar, em vez em quando dá uma misturadinha, tá? Pra não grudar. Não precisa óleo nem azeite aqui pra cozinhar o macarrão. Agora eu vou dar uma esquentadinha na frigideira. Vou colocar três colheres de sopa de azeite, meia cebola, dois dentes de alho. Aí aqui eu vou deixar dar uma leve fritada. Mais ou menos uns dois minutinhos. Vocês viram que já dei uma douradinha, que leve. Eu vou acrescentar três tomates. Essa tomate é pequena, tá? Se você tiver tomate grande, mas você coloca só umas duas. Aí eu já vou dar uma temperadinha com a colher rasa de páprica defumada. Colher de chá. Uma pitada de limão pepper. Esse temperinho vende nos mercados, tá? Pode ser a marca da sua preferência. Se você não tiver aí, aí você substitui por outro. Aí aqui eu vou deixar mais um minutinho fritando, tá? Uma refogada. Ó, vocês viram que deu uma leve murchadinha na tomate. É o que que eu vou fazer agora. Já vou pegar a nossa massa, que tem cinco minutinhos cozinhando, ó. Tá al dente, bem al dente. Que a gente vai finalizar ela aqui dentro, ó. Não tem problema cair a água, tá? Que tem o amido da água, fica muito bom. Aí, gente, eu vou colocar uma concha da água, né? Vocês sabem que eu amo coentro. Fica muito gostoso na comida. Se você não gostar de coentro, aí você substitui por cebolinha ou salsinha, tá? Que a gente vai misturar. Eu ainda não coloquei a sardinha, por quê? Porque senão vai amassar ela, né? Aqui. Mas olha como já tá bem bonito, ó. Se você tá gostando da minha receita, já deixa o seu like aqui pra mim. Aí agora, depois que você misturar, aí aqui tá uma sardinha, tá? Eu tirei as espinhas dela, dei uma limpadinha por dentro. E agora eu vou colocar no nosso macarrão. Pode estar usando esse caldinho, esse óleo, que dá um sabor maravilhoso, né? Tá todo temperinho. Vou colocar aqui a sardinha, ó, pra ficar bem bonito. A tomate. Tá todo temperinho. Vou colocar a cebolinha também. Olha, gente, como ficou lindo. Eu experimentei, ficou uma delícia. Façam e venham me falar o que achou. Beijos e até a próxima receita.